Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim! Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar do Volkswagen Taos, que ganha a reestilização lá na China com traseira de T-Cross. Vou falar a minha opinião, vou comentar sobre, mas antes eu tenho que pedir para vocês deixarem seu like e se inscreverem no canal, tá? Realmente é muito importante aqui para a gente, estamos aí com a meta de trazer vídeos assim como esse todos os dias, então quem é ficar bem informado é só se inscrever no canal, beleza? Estou pegando a notícia aí da Motor1.com, o link está na descrição do vídeo, vamos embora. As fotos divulgadas pelo governo local revelam as mudanças aí no design, só que vai demorar para chegar no Brasil e a gente vai falar de uma data prevista, tá? Vamos lá, vamos embora falar do carro. Há um mês, a Motor1 publicou as primeiras fotos de um protótipo do Taro, que é a versão chinesa do Volkswagen Taos, preparando aí sua reestilização. Apesar de ter uma frente diferente em comparação ao modelo global, o resto do seu design é idêntico, tá? Então deve adiantar as mudanças previstas aí para o Taos. E nem precisamos mais ficar esperando pelos flagras, pois o governo chinês divulgou imagens do SUV médio totalmente limpo. Essas imagens foram divulgadas pelo Ministério da Indústria Chinesa, com parte aí do processo de homologação de novos veículos, tá? Algo que acontece frequentemente e sempre estraga a surpresa para as marcas que preparam o lançamento primeiro lá na China, porque eles dão esse spoiler sempre, então as empresas já sabem, né? E provavelmente a Volkswagen já estava preparada para essa divulgação. Eles mostram o Taro, né? Sem camuflagem e algumas de suas diferenças de acordo com as versões. Como a traseira é a parte que mais deve inspirar a reestilização do novo Volkswagen Taos, vendido aqui e no restante do continente americano, vamos falar primeiro dela, tá? Como adiantamos, a fabricante realmente trouxe as lanternas interligadas para o SUV médio, com um estilo bem próximo ao do T-Cross, usando o aplique aí escurecido. Não sabemos se será somente uma cobertura escurecida, como seu irmão menor, ou se realmente terá alguma iluminação, né? Algo que está se tornando comum nesse segmento. O para-choque também foi redesenhado, ganhando aí uma linha cromada, com um formato semelhante ao usado pelas peças na dianteira. Já na frente, será bem diferente, tá? Ela é mais parecida aí com o enorme Atlas que é vendido lá nos Estados Unidos, do que realmente os últimos SUVs globais que a Volkswagen acabou lançando ultimamente. Segue aí com uma grade retangular, porém com apenas uma linha horizontal, que vai até os faróis e deve ser iluminada, como o próprio Taos, né? Falando nos faróis, está, né? Esta parte, na verdade, que mais mudou a nova dianteira, com um formato diferente ao que se indica, né? Na parte superior, seguindo aí uma linha de cintura. É um estilo que a Volkswagen não usou, né? Em nenhum carro até o momento, então podemos dizer, né? Que é algo inédito na Volkswagen. Logo abaixo está o para-choque renovado, utilizando linhas no contorno da nova entrada de ar, que pode ser cromada, cinza ou até mesmo preta. Isso vai depender bastante da versão. Desta vez, não tem o documento que normalmente acompanha as fotos, tá? Falando da motorização, mas tudo indica que o emblema, aí, 200 TSI, né? Na tampa do porta-malas, o que significa que manterá a versão 1.2 turbo de 118 cavalos e 20,4 kg de torque, ou 200 Nm, né? Por isso o nome 200 TSI. O motor mais básico aí oferecido na China. De acordo com o site Auto Home, o motor 1.4 TSI de 150 cavalos sairá de linha e será substituído pelo motor 1.5 TSI com a mesma potência, porém, mais econômico, né? A 1.5 é a evolução do motor 1.4, que, infelizmente, esse 1.5 não temos no nosso mercado ainda, né? A variante mais cara deve seguir aí com o motor 2.0 TSI de 190 cavalos e com tração integral 4Motion. A divulgação das imagens pelo governo chinês indica que a reestilização do Taro estreará aí no país logo, né? Possivelmente aí no ano que vem. No caso do Volkswagen Taos, teremos que esperar mais alguns anos para ver a renovação visual, já que o carro fez sua estreia em 2021 e o ciclo de vida geralmente é de 4 anos, então lá para 2025 devemos ver, tá? O modelo chinês, por exemplo, foi lançado em 2018, quer dizer, 4 anos depois, eles já estão reestilizando, né? É o ciclo aí de minha vida. Assim, só devemos conhecer a reestilização do Taos, feito na Argentina, entre 2024 e 2025. Acredito que 2024 começa, né? Saiu os rumores e tudo mais para o lançamento em 2025, beleza? Enfim, galera, muito obrigado por ter assistido até aqui. Comentem aí o que vocês acharam, né? Sobre o carro, sobre principalmente a traseira, que é o que mais vai se assemelhar na versão aqui realmente global. e mais voltada aí à América do Sul, tá certo? Beleza, galera? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixem o like, se inscrevam no canal, ajuda bastante aqui a gente, tá? Então, vamos lá. Valeu, falou e até mais.